Não adianta chorar Foi você que saiu da minha vida Quantas vezes me indicava carinho para mim Você no meu fim saiu por aí a se aventurar Não adianta chorar E nem tentar ligar Sei que seu amor é amor de balada O teu amor é bandido Eu não quero mais Vai viver a sua vida Não liga mais pra mim Ei, meu irmão droga, sei que eu faço desse amor bandido Ei, meu irmão Jean, muda esse mesmo companheiro Só um mesa de bar Não adianta chorar E nem tentar ligar Sei que seu amor É amor de balada O teu amor é bandido Eu não quero mais Vai viver a sua vida Não liga mais pra mim Não liga mais pra mim Não liga mais pra mim E não liga mais pra mim